É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Sucesso novo, é casa nova Não me deixe, eu toco tudo que vier Ou me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe, eu toco tudo que vier Ou me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu, meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Eu já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não